Galera, todo mundo conhece o The Crew 2, né? Pra quem não conhece, é um jogo, mano, de muito aberto que se parece muito com Forza Horizon e entre outros jogos de muito aberto de carro, né? E nele, a gente também pode fazer diversos desafios e a gente vai fazer esses desafios aqui hoje, beleza? Vocês vão ver hoje, mano, o limite do céu do The Crew a gente vai ultrapassar uma cidade que é a cidade de Los Angeles, toda num grau, beleza? E vamos também fazer um carro ultrapassar os 500 km por hora Vamos tentar pegar um barco e chegar até o fim do mundo e subir num lugar mais alto da cidade, mais alto do mapa Então eu espero que vocês gostem, beleza? Já deixa seu joinha e comentem, mano, aí os próximos desafios nos próximos jogos, quero trazer alguns outros desafios pra outros e vamos que vamos no bagulete, beleza? O primeiro desafio de hoje é tentar ultrapassar a cidade de Los Angeles no grau A gente tá aqui, ó, tá vendo? E a gente tem que chegar até aqui, tá vendo? Até o porto de LA, todo no grau Será que a gente vai dar conta? Acho que não, mas vamos lá Eu tô no manual e vamos ver o que vai dar, ó Subiu o grau, só para lá, hein? Meu Deus, mano, meu Deus, velho Eu tô enxergando o carro, Berg Vai dar ruim Não caiu não, caiu não Caiu não, hein? Ou caiu, produção? Não sei Caiu, meu Deus Não caiu, mas agora é isso que eu caí Vamos tentar de novo Decolar no meio da rua, tá ligado? E embora E decolei, parceiro Ah, vamos lá Será que a terra é redonda? Você vai ver agora no canal Microsoft Olha o infinito E além Olha, já tô subindo aqui A 500 metros 600 metros 700 1 quilômetro já Não, mentira 900 1.000 metros 1.000 metros agora Subimos a 1.000 metros Já tá tudo muito longe, velho Olha lá, ela balanga, mano Ela balanga, ela faz assim, ó Não dá muito certo não, rapaz A partir de um tempo Ela começa a bombear A bombear Você já deu uns graus no The Crew já pra você fragar? Se eu já deu uns graus? É, se você já deu uns graus Vamos lá, mano Eu tô achando que esse desafio não vai ser concluído, hein Caramba, mano É meio osso, cara Ó, não caiu no chão, não Caiu no chão, não Nossa senhora Ó Eu acho que meio que eu peguei a manha agora Ó Ai, vou ter que fazer a curva Caiu Mano Fui mais longe agora Fui mais longe agora Mas não é Não é nem metade da cidade, eu acho Não É metade da cidade Infelizmente, tive uma curva, mano Se fosse minha reta, eu acho que eu chegava Metade da cidade, eu cheguei Eu vou aqui Peraí E vamos nadar pra cá, ó Vamos nadar pra cá e ver o limite, mano Será que o The Crew vai... Rapaz, eu tô de cara com isso, meu irmão Aê Tô na água, hein Deixa eu ver aqui pra onde é que eu vou Se eu tô indo pro lugar certo Isso Se eu for direto aqui, tem uma ilha do lado de lá, rapaziada Vamos ver essa parada dessa ilha aqui Vambora É o bom que tem nitro no negócio também Será que a gente consegue chegar naquela ilha? Eis a questão Mano, lembrando que setembro sai The Crew Motofest E nós estaremos aqui pesadão com vocês Tá ligado, né? Vambora Mano Então vambora Eu tô me sentindo um pesca mortal Você já assistiu o pesca mortal? Tipo isso aqui, mano Tô me sentindo Ó Eu já assisti alguns episódios já É muito bom, mano Deixa eu ver Deixa eu ver Então é que a gente tá Ixi, nós nem comemos Nós nem... Arcádia Não Nossa, mano Tem um chão aqui pra nós percorrer Vambora Ó Vai ser no desertão aqui mesmo Eu acho Que se ele tivesse No asfalto Ele pegava muito mais quilômetro por hora Não sei Mas vamos ver se aqui no deserto Ele também anda Ó Deixa eu esquentar os pneus Um, dois, três E foi Olha lá Ele nem empinou aqui, ó 100 KM 200 300 de quarta Tá indo embora 400 de quarta Joguei a quinta Meu Deus, mano Tô escutando só o O batuquinho da Será que eu consigo pegar aqui a pista? Peguei a pista 496 A galera falou que tem que ser 400 Ó, 500 Pegou Caramba 530, mano 530 no bagulhete Então Mais um desafio completo Cê tá doido 510 aí, ó Quem falou que era 500 aí, ó Esse aqui tá pouquinho Tá suave Tá, mano Nossa senhora Quase que eu passei em cima do Roy ali, ó Viadão passando Qual é a menor Qual é a menor Ó Chegamos aqui no aeroporto, rapaziada É o aeroporto até pequenininho, né Se for comparando Ao rolê que a gente tava dando Eu acho que é menorzinho Mas vamos fazer o seguinte Vou tentar empinar daqui Dar a volta e voltar Será que vai? Deixa eu ver Ó, empinou Aqui, mano Não tem trânsito Não tem nada Deixa eu ver se vai Ah, agora é tranquilão, mano É tranquilão que eu caí no meio do caminho Ai, véi Vamos lá Agora vai, hein Subiu Subiu Ó, cheguei até o final, hein Agora é Ah, agora é fazer a curva Não tem como fazer a curva Mas dá pra chegar até o final 1.500 metros 1.500 1.600 Você acha que chega até onde, Hokage? Morreu Ah, até o Hã? Uns 2.000 2.000 já passamos Eu já tô vendo que a terra é redonda Já tô vendo Você, ô Yuri Acho que vai até quando? 2.000 Uns 2.000 2.500 2.700 2.700 Caramba, mano Eu já tô vendo que a terra é redonda, mano Até uns 3.500 3.000 3.000 já foi 3.500 3.500 3.500 3.500 Eu chuto uns Mano 4.500 3.500 3.500 já passou 3.600 Caramba, véi Que ludeira Ó 4.000 Ixi O céu é o limite O céu é o limite Peraí 4.000 4.100 Ixi Eu já tô em queda livre 4.100 Eu já tô em queda livre Ah, mano Eu vou tentar subir mais um pouquinho Eu vou tentar subir mais um pouquinho Eu vou tentar subir mais um pouquinho Eu vi em metrada Eu acho que você consegue subir lá no fundo É 4.100 4.100 4.100 Vai Mano Dá pra ver que a terra é redonda, mano 4.100 4.100 É, mano Não dá mais do que isso, não 4.100 Agora eu vou cair daqui Em queda livre Olha que doideira, mano Tem como colocar fumacinha Eu vou cair Não, cair de barco não, pô Eu vou cair de bike Vai Nossa senhora Eu tô a 4.000, mano Descendo de bike Cadê a bike? Cadê a bike? Uh Será que sobrevive, mano? Ó Vou cair andando, tá? Ah Vai É só aqui no É só aqui no The Crew, rapaz Oba Errou Beleza Eu poderia ter ido de avião, né? Se for parar pra analisar Mas a gente quer saber qual que é o limite do mar aqui, né? Então a gente já quebra dois com o joelho com a caja d'água Como é que é? É isso mesmo, né? Doi com o joelho com a avião Comenta aí, você que sabe qual que é o certo Vambora Eu acho que a gente tá chegando Eu não sei se a gente tá chegando Ou se nós Não, nós estamos passando pela primeira Nós não estamos nem na metade do caminho ainda, Berg Puxou o helicóptero pra gente ir um pouquinho mais rápido, rapaziada Nem sei se aquilo A gente pode passar por aquilo, mano Eita Passamos ali numa área que eu não sei pra onde é que nós foi Só sei que o carro Só sei que voltou, tá ligado? Eu acho que não dá pra chegar até naquela ilha, não Não dá pra chegar, não O Roy trollou a gente Eu não falei que era essa ilha? É, falou sim Calma aí Falou sim O Roy falou, gente O Roy falou que era aquela ilha ali Deixa eu ver Deixa eu ver se eu tô indo pro lado certo É, mano Acabou o limite do mapa Ela tinha que ser aquela ali Aquela ali é a mais afastada É, mano A gente não cai Não tem limites Powerbot Cheguei à beira do mundo Acabei de chegar Olha o tamanho dessa onda Que doideira Mano Essa água da Ubisoft Tá de parabéns, viu Ubisoft Valeu, viu Ubisoft Tá de tanta maneira essa água aqui, velho Falou que eu tenho que subir No lugar mais alto do mapa Mano Eu acho que eu sei onde que é isso Pera O lugar pra mim do mapa mais alto é Pixpeak Pixpeak Eu acho que é assim que se fala Vou vir pra cá pra vocês terem mais ou menos a noção da dimensão Coloquei o helicóptero Só pra vocês terem mais ou menos a noção Da altura que a gente tá aqui Ai, vou morrer Foi mal, foi mal Eu e o helicóptero era um caso sério Olha o tamanho, gente Dos... Dos carros aqui perto, olha Então assim, se você pega Você vê as vistas todas da cidade Eu acho que o ponto mais alto é esse daqui Vamos chegar ali em cima Pra vocês terem uma noção Eu sou meio ruim com helicóptero Mas acho que Seria interessante Olha só pra você ver O ponto mais alto Pra mim Do Day Crew 2 É esse daqui, rapaziada Você liga Esse é o ponto mais alto Assim, dá pra você vir, né? Deixa eu ver se eu consigo Ai, não consigo Mas olha só pra você ver a vista que você tem Você tem aquela cidade ali Que eu não sei o nome Tem aquela outra cidade ali Que eu também não sei o nome E se você olhar Tem outra cidade ali Que eu também não sei o nome Mas são todas Aqui, ó Mas se você quiser Eu falo pra você qual que é a cidade Essa aqui, ó San Luis San Luis, Chicago E Detroit Você vê todos eles ali Tá ligado? É um... É uma vista muito bonita Ó Muito bonita Tá doido Se eu pudesse teria na vida real Rapaziada, deixa o joinha aí Se inscreve no canal Beleza? Não vou hackear tua conta Mentira, vou não Sou tadinho, velho Dá moral aí Se inscreve aí E deixa aí os próximos desafios Que vocês querem que a gente faz Beleza? Valeu